E aí, gente, tudo bem? Gente, passando aqui rapidinho, até com o flash ligado pra mostrar pra vocês alguns perfumes que eu quero secar esse ano ainda, então talvez sejam os próximos perfumes que apareçam em vídeos de perfumes acabados e tudo mais. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu mostrasse porque eu tava fazendo organização ali no meu guarda-roupa, aí vocês falaram que queria. E, gente, como eu tenho muitos perfumes, eu tô separando aos poucos, então vou fazer parte 1, parte 2, essas coisas assim, tá? Isso é só pra quem quer ver mesmo esse tipo de vídeo. Um que eu quero terminar é esse daqui, que é o Epona, da Burlesque, que já tá bem no restinho, ó. Então eu tenho que aproveitar os dias mais quente, que ele é inspirado no Isemiak, é da... Como é que eu ia falar aí? Isemiak da Isemiak, tá? Aquele Lode Isemiak, que é aquele aquático floral delicioso, cheiro de rica. Inclusive eu dei uma leve churradinha nele que ele fixa e projeta bastante, tá? Então, mas eu quero usar esse restinho porque eu tenho muitos perfumes, eu ganho muitos perfumes, eu compro perfumes, eu ganho de presente e eu detesto um lugar, tipo assim, produto parado. Então, hoje minha prima veio aqui, eu dei algumas coisas pra ela também, sempre tô presenteando. Os que eu não amo tanto, eu tô desapegando. Então, se tá entrando, tem que sair, né? E se eu gosto deles, nada mais justo que usar. Eu tô com a caixa cheia ali, no final até mostra aqui pra vocês uma caixa cheia de perfumes acabados, que depois eu vou descartar num lugar certo, que inclusive pode ser, exemplo, em lojas ou boticário, que eles aceitam frascos vazios, tá? Eu tô juntando agora porque esse negócio de pandemia, né, sair, tudo mais, não é muito bom. Então, eu tô juntando tudo numa caixa e depois eu levo lá. Mas, como esse tá no restinho, então é por não que eu quero terminar. Outro que eu quero terminar é esse Egeo Bomb Caramelo, que ele tá sem a embaladinha, só que ele é bem docinho, então eu tenho que esperar os dias que tá mais esfriando. Como tá chovendo agora, pode ser que até fica mais fácil. Ele é um cheirinho de caramelo delicioso, mas ele não fixa muito bem, né? De bomba ele não tem nada, então é até mais fácil de eu terminar. Eu vou deixar ele até mais fácil. Esses daqui, gente, eu vou deixar tudo mais fácil, ele permite secar. Outro também é o breu branco, tá? De Natura, que a Cris me mandou assim, ó, pela metade... Pela metade não, mandou cheinho. E eu já usei a metade, gente, de tanto que eu viciei nele. Então eu vou voltar a usar também, tanto pra sair, tanto pra ficar dentro de casa. Sair que eu falo quando vou no banco, coisa assim, coisa bem essencial. Mercado, né? Atendeu o cara do correio? Outro também vai ser o Linda Radiance, que eu adoro esse perfume. Mas como ele é 30ml, então ele vai ser bem mais facinho de eu secar ele, tá? Então também vai entrar aqui nos perfumes que eu quero acabar. Outro também vai ser o Poo Blanca My Essence. Que é delicioso, com certeza até o melhor Poo Blanca do que foi lançado, eu acho. Mas como ele não fixa tão bem assim, aí eu vou tentar usar ele mais vezes pra poder ver se eu consigo secar ele, tá? Porque aí dá mais espaço pra novas. Talvez eu até compre outro dele. Mas assim, só depois que você seca... É isso que eu te falo, gente. Depois que você seca aquele perfume, que você tem certeza de quanto você vai querer. É lógico que se mostrar ali, última vez na revista e tal, não vai vir, eu vou ter que pegar outro. Mas ainda vendendo, eu prefiro terminar primeiro pra depois ver se eu vou querer outro. Deixa eu pegar mais, pera aí, só um minutinho. Outro também, o Free, tá? Que ele é novo, tá cheinho ainda, mas ele não fixa bem. É um cheiro delicioso, um cheiro meio de framboesa, assim, com meio de fantasy da Britney Spears. Não fixa muito bem, mas também é outro que eu vou colocar pra secar, porque como ele não fixa muito bem, então eu vou passar igual pro Splash, tá? Outro também é esse Lancome, Travel Rio de Janeiro. Ele é um pouquinho mais forte, mas eu acho que em um ano eu consigo acabar ele, porque ele é 25ml, né? Então vamos ver. Outro também é esse daqui da Roy Spaffin, que nem vende mais, que na época eu comprei até influenciada pelo Johnny Tognetti, que é do Dolce & Gabbana Red, tá? Delicioso. Deixa eu até sentir aqui de novo. Delícia esse aqui, esse aqui é minha vida. Tá cheirinho, sabonete, gostoso. Eu amo esse perfume. Mas como tá metade, aí eu vou dar espaço pras novas, pra novas, tá? É, perfis da marca Paris também, eu quero acabar, porque eles são menorzinho, então é bem mais fácil de usar, né, gente? Que é de 15ml. Pera aí que eu tô vendo. E tem também o Attraction Tradicional, vou tentar usar mais ele, por mais que não acabar, mas vai descer bem, mas eu vou tentar acabar com ele, tá? Porque já tá bem usadinho, então é mais fácil pra mim tentar terminar com ele. Deixa eu mostrar pra vocês a caixa que eu tenho aqui, cheia. Gente, na verdade eu vou ter que trocar de caixa, né? Porque, ó, tá ficando bem, bem cheia. Graças a Deus, eu uso mesmo. A Incandescent, usei, Petite, Billion Woman. Já mostrei isso pra vocês, mas vou mostrar pro cima, tá? Cristal, Nativa Spa, ameixa, negra, que eu não vou comprar outro que eu enjoei. Flores Secretas, gente, isso aqui é uma delícia, tá? Talvez eu compre outro depois, que é uma delícia. Puma. Pur Blanca. Pur Blanca Energia, eu não gostei muito não. Mas Pur Blanca, eu acho que eu menos gosto desse Energia. É, Petite Florett, Body Splash, Baby Smell, Musk. Musk toda hora eu tô acabando um e comprando outro. Musk Marino. Delícia, 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 delícia. Outro, Estral. Esse daqui também de Oboticário, ó. Olha que delicado, pra pegar as coisas, gente. Capricho Sweet. Ó, eu mostrei num vídeo desse pra vocês, mas eu sei que vocês gostam de ver, por isso que eu tô mostrando por cima. Ó, Floracense, Eve do It, e Tudo Bueno, Billion Woman, que é do Lady Million. Será que dá pra sentir ainda? Dá pra sentir um pouquinho ainda. Delícia, 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 delícia. Puma Yellow, tá lá no fundo, ó. Puma Yellow, lá no fundo. Tá vendo? Esse aqui é o Petite Bico, eu sei que é rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó. Ali, Amora, Body Splash Amora, se não me engano. Tem dois muskies aqui, gente? Eu acho que é, né? Aqui, perfume de bebê. Ó. De bebê. Enfim, momentos, tá aqui na caixa. E esses são os próximos, parte 1, tá? Depois que eu organizar ali, que eu ver. Mas, eu vou mostrando pra vocês. E à medida do tempo, a gente tem, a gente fala assim, já que eu faço a coleção completa, aí eu vou mostrando até por casos, assim. Vou pegar todos os meus perfumes de tal, deixar, todos os meus detalhes de tal, e vou gravando pra vocês também, tá? Porque ali eu sempre tô tendo que organizar. Graças a Deus tem bastante perfume, então sempre tem que organizar. Sempre organiza, fica filé. Vocês também são assim, gente? Vocês colecionam perfume? Como eu disse, eu não tenho nada contra, tá? Tem gente que coleciona, é normal. Eu não coleciono, eu gosto que usar e usar, né? Eu não tenho tanta dó, assim. Lógico que eu fico querendo, poupando às vezes. Mas se acabar, eu não, sabe, assim? Eu não sofro nem nada, não. Lógico que tem aqueles perfumes que a gente ama e tudo mais. E ainda mais se for perfume importado, sempre tem algum outro contato de tipo, né? É ruim quando é tipo nacional, igual o Surrender, que eu tanto falo, da Avon. Mas teve alguns outros perfumes que lembram, tá? E, gente, eu ia até falar pra vocês. Aquele glamour fever da Obitcari, que eu até senti a mostrinha. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tava vendo que ele parecia com um inspirado e não tava lembrando qual que era? Então, eu achei ele parecido com Poison Girl. Vocês acreditam? Com o tempo? Tava até comentando isso com o Johnny. Tô aqui aproveitando pra vir bater um papo com vocês, né? Aproveita que choveu, tô aqui arrumando, chovendo. Aí, eu adoro fazer esse tipo de vídeo, assim, de vez em quando. Mais... Mais amigas, assim, batendo um papo e tudo mais. Né? Vocês são minha terapia. Aqui, nesse tempo de pandemia, vocês são minha terapia. Eu converso com vocês, vocês conversam comigo. Né? Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenho mostrado uma parte pra vocês. Se vocês quiserem a parte 2, deixem aí nos comentários. Curta esse meu vídeo. Compartilha com uma amiga pra poder crescer o canal. Com um amigo também, tudo bueno. E se inscreva no canal, se você não é inscrito, tá? Clicando no botão vermelho aí, debaixo de você. Um beijo e até o próximo vídeo. Clicando no botão vermelho aí, debaixo de você. Clicando no botão vermelho aí, debaixo de você. E aí